Olá pessoal, começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas e livros e quadrinhos que eu li e achei doidemais. Assim que soube que o canal Sci-Fi estava produzindo uma série de ficção científica baseada na noveleta Night Flyers do meu guruzão, George R.R. Martin, eu corri para ler Night Flyers and Other Stories, ou Night Flyers e Outras Histórias, e foi doidemais. Night Flyers and Other Stories reúne uma série de contos escritos pelo Tio Martin na década de 70 e no começo dos anos 80, com muito horror cósmico lofricartiano, misturado com exploração espacial e fortes doses de filosofia, existencialismo, violência, mistério, ação, sangue e baseadas em premissas bem boladas. E vamos ver então a sinopse. Pelo criador da saga A Canção do Fogo e do Gelo, base para a série de TV da HBO Game of Thrones, Night Flyers e Outras Histórias traz contos de exploração espacial e horror cósmico, entre outros clássicos da ficção científica publicada por George R.R. Martin na década de 70. A noveleta inicial Night Flyers, a base para a série do canal Sci-Fi, inicia o livro com uma história de terror nas profundezas do espaço. Em uma viagem em direção aos limites do universo conhecido, nove acadêmicos desajustados buscam o primeiro contato com uma raça alienígena sombria. Mas o principal enigma é a própria nave Night Flyer, uma maravilha cibernética com um capitão misterioso que ninguém jamais viu em carne e osso. O livro também conta com mais cinco contos de ficção científica que exploram os limites da tecnologia e os cantos obscuros da mente humana. Agora, vamos para a minha pequena resenha. Primeiro, eu tenho que declarar que eu adoro o tio George. Eu curto demais o estilo da prosa dele, o modo como ele cria uma literatura que é acessível e ao mesmo tempo que aborda temas profundos e principalmente a sua capacidade de criar personagens interessantes e convincentes. E fiquei feliz em ver os mesmos elementos que curto na saga Game of Thrones nesses primeiros contos e noveletas de sua carreira de escritor. Night Flyers irá agradar os leitores que curtem literatura pulpe de qualidade, que, ao modo da New Wave of Science Fiction dos anos 70, mistura os tropos aventurescos com discussões filosóficas e explorações psicológicas de seus personagens. Mesmo trabalhando com tropos batidos, como o famoso horror espacial, é no trabalho dos personagens que está a força de Martin, principalmente na noveleta Night Flyers. Segue então os contos do livro e as minhas impressões. Night Flyers, o primeiro conto, o livro abre com o conto Night Flyers. É uma história aterrorizante que combina elementos de 2001, uma de sério no espaço, com Aliens, o oitavo passageiro. Você tem uma equipe de cientistas que seguem em missão espacial para investigar alienígenas misteriosos que atravessam o cosmo desde o início dos tempos. O problema é que a nave onde eles estão, a Night Flyer, está repleta de segredos terríveis e letais. A próxima história chama-se Override, que é uma história curta sobre uma corporação que explora zumbis, mortos-vivos criados por tecnologia e usados para trabalhos em locais perigosos. Esse conto é bem legal. Um final com um twist no final. O próximo conto é Weekend in a War Zone. É uma espécie de crítica à guerra do Vietnã. O conto descreve um futuro onde executivos pagam para participar de uma guerra real, ganhando pontos e correndo o risco de morrer. É um conto bem psicológico, narrado em primeira pessoa e me lembrou muito o filme Apocalipse Now, mas é uma versão futurística. E é meio o Jorge vendo como seria os eletrônicos esportes no futuro, apesar de não ser realidade virtual. And Seven Times Never Kill a Man. Esse conto, o Seven Times Never Kill a Man, é sensacional. É um cenário de exploração especial, com um grupo militarista, fundamentalista, cristão, bem fanaticão mesmo. Ele coloniza um mundo habitado por alienígenas pacifistas, que são tratados como animais. A virada na trama no final me pegou totalmente surpresa. É genial. Genial. Nor the many colored fires of a star ring. Esse conto, Star Ring, é o conto mais filosófico do livro, onde um cientista experimenta com uma tecnologia de criação de buracos de minhoca, o wormholes, em um local ou dimensão estranha. O cenário parece ser o mesmo do Night Flyer. Vários contos do livro têm o mesmo cenário. O Override e o Seven Times Never Kill a Man, é um cenário futurista que tem relação. A Song for Lea. Esse é um conto de contato com a civilização alienígena, que, além de uma exploração sobre as questões de identidade, da possibilidade ou impossibilidade de uma conexão emocional entre os humanos, também critica os cultos e seitas que proliferavam nos Estados Unidos nos anos 70. Você tem aqui um casal de paranormais, uma telepata e um empata, que são enviados para investigar por que os colonos humanos estão se convertendo em números perturbadores para um culto de suicídio religioso dos alienígenas, nativos do planeta colonizado. Também é dentro do universo do Night Flyer. Pois é, então eu curti demais esse livrinho, livrinho curtinho, do Tio Jorge. Certamente eu vou assistir a série de Sci-Fi e espero que faça jus ao livro. Fica então aí a recomendação. E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. E esse foi mais um Nitro Leituras, né? O meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que li e achei doido demais. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, Dicas por Escritores, e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. O Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG. E, querendo avisar que eu faço também leitura, eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos e passo minhas observações. E também trabalho com aulas particulares de inglês por Skype. Para, se você estiver interessado, basta entrar em contato comigo. Se inscreva no nosso canal Melhor em Seu Inglês, aqui no YouTube. E aguarde o meu livro Marca da Caveira, que é um livro feito, um romance de fantasia brutal e adulta, feito para o cenário Legião e que deve sair em breve. E o Legião, guia de campanha do cenário do livro Marca da Caveira, também deve sair em breve pela editora Redbox. Fica aqui um grande abraço, e vamos continuar lendo, porque ler é doido demais. E vejo vocês até o próximo Nitro Leituras!